No vídeo anterior colocámos então o nosso sistema a movimentar-se em 8 direções, neste caso para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, e nas diagonais, nas 4 diagonais possíveis. Neste vídeo vamos mostrar aqui como introduzir um mecanismo de detecção de colisão com os limites do formulário. Então no vídeo anterior ficámos com este projeto criado, neste caso se executarmos aqui temos a possibilidade de movimentar a bola, ela está agora a ser movimentada de uma forma muito rápida, o que quer dizer que para alterar esta velocidade eu vou alterar aqui o intervalo do meu timer, e neste caso vou colocar aqui 50. Ok? Vamos executar novamente e reparem que cá está então a bola a circular. Neste momento o que é que acontece? Quando eu faço movimentar a bola e ela ultrapassa os limites do meu formulário, ela deixa de ser visível. Eu vou criar aqui então um sistema que me permite detectar se nós chegámos aqui a este espaço e vai impedir que a bola circule para baixo. Mas não vai impedir que ela, por exemplo, na diagonal, se continue a circular, por exemplo, para a esquerda. Se eu vier, reparem, se eu vier com este movimento aqui, se ela bater aqui embaixo, ela vai parar de se movimentar na vertical, mas vai continuar a movimentar-se para a esquerda. Ora, vamos então verificar como é que nós vamos fazer isto. Vamos ter que criar aqui um conjunto de condições dentro do próprio tic. Ok? Se, quando o tic é acionado, ele vai aqui verificar se tem que atualizar o valor de x e de y. Ora, nós podemos verificar, então, posteriormente, se x e y ultrapassaram os limites daquilo que é o nosso formulário. Então eu vou fazer aqui o sistema de detecção de colisões. Ok? Então o que é que eu vou verificar? Vou verificar se x e y, em qualquer altura, estão acima ou abaixo da posição que eu pretendo. Ora, neste caso, em concreto, eu vou até simplificar o meu esquema, criando aqui mais duas variáveis. Neste caso, int largura, que é a largura do meu formulário, e int altura, que será a altura do meu formulário. Como é que eu vou caçar os valores destas duas variáveis? Muito fácil, vamos aqui no próprio form load. Pode ser aqui no form load. Vamos aqui, onde definimos aqui as coordenadas da minha localização da picture box, que está aqui no meio. E eu vou também definir os limites do meu espaço. E neste caso, largura é igual a this, que é o formulário, ponto client size, a área de cliente, portanto, a área toda onde aparecem objetos, ponto width. E, que é a largura. E neste caso, altura é igual a this, ponto client size, ponto height. Ok? Ponto height. E, portanto, tenho a minha largura e altura já definidas. E sei, obviamente, que no meu formulário, esta coordenada aqui será a coordenada 0, 0, e esta coordenada será a coordenada largura, vírgula, altura. Ora, eu quero então reparar se o x e o y estão a ultrapassar estes valores. Então, vamos reparar se, no caso do x, if x for menor que o, neste caso, 0, ok? Se o x for menor que 0, isto é, se ele ultrapassar esta lateral, então o que é que vai acontecer? Ele vai dizer que x vai ser igual a 0, ok? Portanto, se x for igual a menos 5, ele automaticamente vai reposicionar o x na coordenada 0. Independentemente de x ser com um y cá em cima, um y cá em baixo. Portanto, x vai funcionar de forma independente do y. E por isso é que vai permitir que, na diagonal, o valor de uma variável possa não ser atualizado, mas o da outra possa continuar a ser atualizado. Então, da mesma forma, if x for maior do que largura, então o x será igual a largura. Ora, aqui o que é que acontece? Há um pormenor que nós temos que ter atenção. Eu estou a dizer que se o x, a coordenada x, for aumentando e for maior do que a largura do meu formulário, isto é, se ultrapassar esta parte aqui, ele vai ser igual à largura do formulário. No entanto, nós temos que ter em atenção que a nossa bola tem uma determinada dimensão, que neste caso são 50 pixels de largura por altura. Então, nós vamos ter que introduzir aqui uma pequena nuance neste caso. Enquanto no x, e como nós temos sempre a referir esta coordenada daqui, x e y é sempre esta coordenada, não é uma coordenada central, nem é de outro canto qualquer, é desta no canto superior esquerdo, x igual a zero ou y igual a zero vai sempre apresentar a minha pique-bola dentro do meu espaço. Mas se eu colocar x igual a largura, o que vai acontecer é que este x vai ser colocado aqui nesta extremidade e a bola vai desaparecer porque vai ser apresentada fora do meu formulário. Eu quero que ele seja apresentado dentro. Ora, então nessa circunstância eu tenho que ter em conta as dimensões da minha pique-bola. Então, se x for maior do que largura menos pique-bola.with, isto é, largura menos a largura da pique-bola, então o x vai ter que ser igual a largura menos pique-bola.largura, ou neste caso .with. Ora, eu poderia colocar aqui diretamente os valores 50, mas colocando desta forma significa que eu posso alterar as dimensões da minha pique-bola e automaticamente o sistema já está preparado para absorver essa alteração. Ora, o mesmo vamos fazer aqui, vamos copiar e vamos colar, mas neste caso para o y, só que o y vai variar de forma diferente. Neste caso, em relação à coordenada zero ou à posição zero, obviamente é exatamente igual ao x. No que diz respeito à altura, teremos que fazer aqui a alteração de altura, pique-bola deixa de ser with, mas passa a ser hey, e neste caso o y será igual a este valor que aqui está, ok? Altura menos pique-bola.exe e vamos copiar e colar. E vamos verificar se o nosso sistema de deteções está ou não a funcionar, uma vez que nós fazemos a alteração da variável, fazemos depois o sistema de deteção de colisões e só depois desta verificação estar feita é que nós efetivamente reposicionamos então a nossa bola. Vamos então executar, ok? Temos a movimentação a ser feita, sem qualquer espécie de limitação, vamos encostar aqui na vertical até lá a cima e reparem como a bola parou. Eu estou a carregar na tecla para cima e nada. Vamos movimentar até cá ao fundo, a bola parou também. Vamos movimentar para a direita, também parou. Vamos movimentar para a esquerda, também parou. Vamos movimentar na diagonal, por exemplo, deste espaço daqui, vamos movimentar nesta diagonal. O que terá que acontecer é que quando chegar aqui em cima a bola não vai poder sair, mas ela vai continuar a ser movimentada na diagonal até ao fundo, até parar. Quando chegar a este canto não pode nem ir para cima nem ir para a direita. Então vamos aqui testar e reparem como acontece exatamente aquilo que eu estava a referir. Portanto, eu vou reposicionar aqui e o que eu vou fazer, uma vez que não podem ver o que eu estou a fazer é pressionar em simultâneo a tecla para cima e para a direita. Portanto, para cima e para a direita. Vou pressionar as duas em simultâneo neste momento. E reparem o que é que acontece então. Vou agora pressionar a tecla para baixo e para a esquerda, portanto nesta direção, para baixo e para a esquerda, as duas teclas do cursor em simultâneo. Aí vem a bola, vai chegar cá ao fundo e lá vai ela então encostar-se àquele cantinho. E portanto, reparem como eu tenho um sistema puro de detecção de movimento que me impede que a bola saia para fora do meu formulário. Vamos aqui só aumentar ligeiramente o meu tic. Neste caso, vamos colocar 25 e reparem o que é que vai acontecer. Temos então um movimento mais rápido, a minha bola a ser ali colocada naquele espaço. E temos então visto aqui como é que podemos criar um sistema de detecção de colisões no movimento da nossa pique bola.